Seu Paulo, nós estamos no posto de saúde, tá certo? A gente veio fazer sua vacinação em casa, tá? A vacinação contra a Covid-19, certo? E o senhor foi o primeiro aqui da nossa área que a gente veio fazer. Na verdade, 14 de 4 de 2021. São duas doses de vacina. O senhor recebe a primeira agora. A segunda, a gente vem no mês de março fazer novamente. Tudo quanto, remédios, vai me dizer 20 dias. Pronto. Muito obrigado e que Deus dê muita energia. Amém. É um momento histórico, né? Uma emoção muito grande, um momento muito esperado, né? Que era essa fase de vacinação. Esperamos durante praticamente um ano, né? E é um momento único, um momento de muita emoção, um momento muito esperado. A palavra é gratidão e emoção por a gente estar trazendo esperança para os nossos idosos. Eu acho bom amanhã, né? Eu acho que nós sabemos levar projetinhos aqui, né? Obrigado.